Na avenida Alexandre de Moraes com a Padre Orlando no Parque Amazônia, a rotatória foi extinta e o sinaleiro que já estava instalado há um tempo começou a funcionar de fato tem duas semanas. Demorava muito para passar, agora tem um tempo certo para a gente esperar. A retirada de rotatória é justamente para dar mais fluidez ao trânsito e evitar acidentes comuns por aqui. Mas o motorista precisa ficar atento aos novos sentidos. O condutor que subia a Padre Orlando, que queria entrar na avenida Alexandre de Moraes à esquerda, com a rotatória permitia. Hoje não permite mais. Da mesma forma, o condutor que desce a Padre Orlando, que quer descer sentido aí, a via esquerda também não pode fazer. Uma das próximas rotatórias que podem ser retiradas devido a grande quantidade de acidentes, tem o encontro de sete ruas. Entre elas, a avenida Padre Orlando com a dona Terezinha de Moraes, também no Parque Amazônia. O estudo vai comprovar aí o que é melhor para a cidade, para estar resolvendo e sanando esse problema dessa próxima rotatória da Padre Orlando. Já na avenida Independência, na Vila Rosa, dois novos sinaleiros, bem pertinho do outro, começaram a funcionar há pouco mais de 20 dias. Atrapalha um pouco, acaba atrapalhando. Acho que deveria ser mais distante para dar um período para não dar tanto congestionamento. Esse espaço de menos de 50 metros, segundo a engenharia de trânsito, é para controle de tráfego e para possibilitar o motorista virar à esquerda. A Secretaria de Mobilidade diz que a fila foi solucionada com a sincronização dos semáforos. Eu não vi mais acidente, que era constante. A gente ficava assim umas duas horas esperando o carro passar. Depois que colocou o sinareiro, melhorou. As intervenções estão acontecendo em várias regiões da cidade e os sinaleiros são sempre instalados antes das rotatórias serem retiradas. Acontece que eles ficam quase sempre assim, desligado ou piscando, o que na maioria das vezes acaba confundindo alguns motoristas. É o caso desse da rua Luiz de Matos com a C17 no setor sudoeste. Aliás, esta avenida, que é a continuação da T7 e C4, vai receber vários semáforos em pontos novos. A gente respeita aí um prazo aí de 15, 30 dias para ter a atenção do condutor de que ali vai sofrer uma mudança. A gente se vê um prazo aí de 15, 30 dias para ter a atenção do condutor de que ali vai sofrer uma mudança. Obrigado.